Última adubação. Última adubação, seu Zé. E esse aí é uma cobertura 25, é 25,15. É um fertilizante. Fertilizante 25,15. Última adubação, seu Zé. Última adubação. Fertilizante 25,15. Fertilizante 25,15. Fertilizante 25,15. Aí você joga só na terra, seu Zé? Só na terra, depois bate uma água, aí ele tem que jogar água porque senão o que cai na folha queima, né? Queima, né? É, tem que jogar água para dissolver, né? Entendi. Aí dissolve na água? Dissolve. Esse adubo joga quanto, seu Zé? Depois de 15 dias de plantado, 20 dias? Eu não tenho data. Esse aqui é o último, né? Quando começa já o fechamento, né? Quando começa a fechar a cabeça, já tem que jogar para sair igual, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.